É isso aí, é a Rádio Montequêmio e ao vivo, hein, gente? Ao vivo! Pessoal, vem aí, Talismã! É a Rádio Montequêmio, o locutor cantando, vem aí, Talismã! É isso aí, pessoal, Talismã de Leonardo, Rádio Montequêmio ao vivo, vamos lá, gente, vamos lá! Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esqueci